Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo dos meus batons da MAC que eu tenho, a minha coleção atualizada Teve no vídeo, se eu não me engano, do cantinho do vlog, se você não assistiu ainda O link vai estar aqui no box de informação, vai aparecer aqui em algum lugar Que eu mostrei como ficou meu cantinho novo E aí apareceu o meu organizador de batons, meu porta batons de acrílico com todos os meus batons da MAC Que algumas meninas pediram pra eu mostrar pra vocês a minha coleção atualizada Eu já tenho um vídeo desse aqui no canal, só que a coleção aumentou um pouquinho Então as meninas pediram, então eu vou fazer pra vocês, mostrar todas as cores mais de pertinho Que aí você pode ter uma referência aí, se você quiser comprar alguma cor mais fácil de ver Com a cor um pouco mais real, tá? Hoje eu tô aqui na sala de novo, não estou lá no meu canto porque tá um calor do caramba Como pode? Quase 30 graus, pleno julho, inverno, não sei o que está acontecendo O mundo pode estar acabando, não sei, enfim E também meu marido tá em casa hoje, então hoje fica mais fácil pra mim gravar aqui na sala Eu espero que vocês gostem Então vamos lá que tem bastante batom pra vocês Eu vou mostrar pra vocês os batons, um sorte na minha mão, um sorte na minha boca E falar um pouquinho da cor, do acabamento e tudo mais, tá? Desculpa se a luz estiver oscilando um pouco, mas tô aqui na sala, aqui tá minha sacada O sol tá indo e voltando Mas o importante é vocês verem as cores E as cores vai dar pra ver bem de perto e bem fiel Então eu vou começar dos mais clarinhos, nudes Depois os rosadinhos, alaranjados Vermelhos e por fim os mais vibrantes Assim, os mais chegues, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Honey Love Que ele é de acabamento mate E ele é um nude Bem cor de... Diria meio marrom claro Meio café com leite Ele é um batom, aquele nude apaga a boca mesmo Se você for muito clarinho, ele fica um tom amarronzadinho Se você for da minha cor Pra um pouquinho mais morena, fica um nude bonito Assim, bem da cor da boca, assim, bem clarinho E se você for mais morena escura Ele vai ficar aquele bem cimentão Aí vai do gosto de cada um Ele é um batom mate, mas ele não é muito, muito, muito seco Como os retromates que a MAC tem na coleção Mas ele dura bem nos lábios e ele desliza super fácil O que eu gosto dos mates da MAC é porque Eles são mates, ficam sequinhos, mas Não são duros de passar Deslizam bem nos lábios e duram bem Os dois próximos são batons iguais Gente, isso é um absurdo Pra falar bem a verdade, um eu não sei o nome Ele foi de uma coleção limitada Que eu também não lembro o nome E veio do Japão de presente pra mim Da minha amiga Karininha Um beijo pra você, caso você esteja assistindo esse vídeo Eu queria comprar ele e a Kami mandou de presente lá do Japão E ele é um nude bem clarinho Bem rosadinho E eu acho que o acabamento dele é cream machine Porque ele é super brilhante no sentido de Ter acabamento meio gloss E ele fica bem molhadinho nos lábios Porém, o importante Nem importa de eu falar pra vocês o nome Nossa, a coleção limitada acabou Ninguém vai poder ter mais Porque o Heal é igualzinho ele O Heal é acabamento glaze Ele é a mesma cor O Swatch tá mostrando aí pra vocês a cor dos dois Gente, eles são idênticos Então, se você perdeu essa coleção limitada Que eu também nem sei o nome Não se importe porque o Heal é igualzinho Só que o acabamento do Heal é glaze Então ele é mais transparente Então é aquele tipo de batom que você passa Fica bem molhadinho, bem hidratante E não tem muita cor Dá uma corzinha Ele é um nude meio rosado Mas não é aquela cor Nossa, tá cheio de cor o batom Não, ele é uma cor com um pouco de transparência Agora eu vou entrar nos tons mais rosados Claros, também mais ou menos nude O primeiro é o Angel Esse foi um dos meus batons favoritos por muito tempo Eu ainda adoro ele Mas faz bastante tempo que eu não uso ele Ele tem o acabamento Frost Na teoria, o acabamento Frost da MAC É um acabamento mais cintilante Digamos assim, mais ou menos Tem um pouquinho de brilho na composição Só que ele não tem Então eu não entendi Qual foi o que aconteceu aqui Ele é bem cremosinho Bem molhadinho Também fica com aquele acabamento meio de gloss Também não é muito cheio de cor Bem suave, bem leve Ele é um rosa bem tranquilo Assim, neutro Não é muito frio, não é muito quente Então ele é perfeito pra quem é mais neutra E mais sossegado assim Na questão batom O próximo é um dos meus favoritos Olha o tamanho que ele tá É o primeiro batom da minha vida Que eu chego nesse tamanico aqui Esse é o Love Lauren Acho que foi o primeiro batom da MAC que eu tive E esse é um acabamento lustre Do mesmo jeito que o Glaze E esse Frost que é o Angel Ele também tem um acabamento molhadinho Fica bem bonito nos lábios Esse de um acabamento mais molhado Não tem a duração muito boa Óbvio Mas a gente repassa Não tem problema Ele é um rosa mais pastel Eu diria Mas mesmo assim Ele fica super lindo nos lábios Não deixa aquele lábio de morta Ele deixa uma cor super bonitinha nos lábios Ele é delicado Ele é romântico Então fica bem bonito Pra quem tem um estilo mais delicado Assim Ele fica muito bonito Esse é o tipo de batom Que você pode passar sem espelho Que ele não borra, sabe? Então tá sempre na bolsa Pra qualquer emergência O próximo é outro de acabamento mate Que também é um dos meus favoritos É o Plisme Ele acho que é um dos batons mais vendidos Porque ele é muito lindo Ele tem esse tom de rosa queimado Rosa chá Que fica lindo em todos os tons de pele Ele é igual o Honey Love Que é aquele mate Que desliza bem nos lábios Mas fica sequinho E dura bastante E também é um dos meus favoritos Só que ele Eu não consigo usar tanto Quanto o Love Lorne Por exemplo Que se minha boca tiver um pouco machucada Ressecada Se eu tirei pelinha da boca Que eu tenho esse costume Vai marcar e fica super feio Então ele é o tipo de batom Que se a boca tiver feia Não fica legal Você tem que tá com a boca bem hidratada Lisinha, bem bonitinha Porque ele marca bastante O próximo é da linha Viva Glam Esse é o Viva Glam 5 Ele é de acabamento lustre Então ele também tem aquele efeito molhadinho Ele é um nude mais marronzinho E ele tem uns glitters Ele fica também molhadinho Ele fica hidratante nos lábios E ele tem essa cor meio marrom Meio cor de boca Que também combina com vários tons de pele Os brilhos que tem nele Não ficam assim Tipo, nossa Tem glitter na boca Não Parece que a ponto de luz Não é uma coisa com glitter, tá? Gosto muito dele Já usei bastante Mas ele também tá quebrado Vai voltar pro freezer já já O próximo Que também é uma cor de boca Que também é uma cor Que acho que vendeu muito Nesses últimos meses Por causa da Kylie Jenner É o Brave Que ele tem acabamento satin Eu acho, gente Quando eu vejo ele Eu vejo a cor exatamente Que a Kylie Jenner usa Porque ele é essa cor de boca Meio marrom Com um pouco de rosado Na fórmula E o acabamento dele é satin Que é um dos meus favoritos Da MAC Porque ele não é mate E ele não é cremoso Então ele fica nesse meio termo Um semi-mate Então ele fica bonito nos lábios Dura relativamente bem E não resseca a boca Então por isso que eu gosto tanto dele A cor é neutra Você pode usar com qualquer maquiagem Você pode usar sem maquiagem Que ele fica bonito Deixa aquele tom bonito Assim nos lábios, sabe? Fica muito lindo Acho que todo mundo tinha que ter Esse batom na coleção Porque ele é neutro E ele combina com todos os tons de pele Ele é um dos meus favoritos Agora a gente vai entrar Nos mais alaranjados Que teve uma época Que eu gostava muito De batom mais coral, laranja O primeiro que eu vou mostrar pra vocês É o Ravishing Que ele é um creme chin Também Mesma coisa Aquele batom molhadinho Aquele batom que fica Com acabamento de gloss Ó, vocês podem ver Eu não usei muito Mas ele fica um alaranjado Bem lindo nos lábios Nas morenas Esse daqui fica muito lindo Ele é um alaranjadinho Meio queimado Assim, ele não é uma coisa Muito aberta Nossa, fluorescente Não, ele é uma coisa Mais discreta Mais calma Também dá pra usar Com qualquer tipo de maquiagem Só com rímel Um dia que você não quer usar nada E quer uma corzinha nos lábios Esse aqui é bem legal O próximo Foi de uma coleção limitada Também Edição limitada Eu não lembro qual que foi A edição limitada Mas é o Everhip Também Creme chin Ele é super parecido Com o Ravishing, tá? Ele só é um pouco mais Vibrante Um pouco mais neon Mas pouca coisa O Ravishing é mais queimado E esse aqui é mais aberto Então esse aqui é mais coral mesmo É um coral alaranjado E também, gente Tá todo destruído Porque fica na bolsa No calor Eles destroem mesmo Os batons creme chin Glaze E frost Eles destroem um pouquinho Derretem E quebram da bala Isso que é ruim Então Esse daqui eu usei muito Porque Por ele ser mais alegre Do que o Ravishing Eu usei mais ele Do que o Ravishing Então Ele é Também cremosinho Com acabamento brilhante Meio gloss E ele fica super bonito Nos lábios Se sua boca tá meio ressecada Dá pra usar ele tranquilo Não marca as linhas Fica super bonito Esse próximo aqui Também eu ganhei da Carininha Do Japão Que é o Costa Chic Gente Eu sempre via a Camila Coelho Usar esse batom Eu já achava lindo Nela E eu queria muito esse batom Aí a Carla também Me mandou de presente Acho que foi no aniversário meu Quando eu vi Na boca da Camila Coelho Ou nos swatches da internet Eu fiquei apaixonada Mas quando eu experimentei ele Em mim Não ficou legal Tem dessas, né Mas é o Costa Chic Outro também Alaranjado Coral Nesse mesmo estilo de cor É de outra linha Não é da linha tradicional da MAC É da linha Sheen Supreme Que é uma linha De muito brilho Assim De gloss Digamos assim Ele é bem molhadinho Mas assim É muito molhado Tá gente E ele é nesse coral Meio alaranjado Meio fluorescente Quando É bonito Mas quando tá Meio que ventando O cabelo gruda tudo na boca Fica uó Então por isso que eu não uso tanto ele Mas a cor dele é maravilhosa Ele tem essa embalagem Diferente Que eu acho super bonita Que ela é compridinha assim Parece um tubinho de De cola Prit Acho muito legal Então é o Full Speed Da linha Sheen Supreme O próximo também Foi uma coleção Uma edição limitada Que é o Viva Glam Nick Da Nick Minaj Gente Eu usei muito esse batom Muito, 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 muito mesmo Ele é esse rosa Meio coral Muito neon Ele é muito chamativo Ele é bem Cheguei assim Pá na sua cara Mas ele é lindo Muito, muito lindo O acabamento dele é satin Como eu já falei É um dos meus favoritos Não é muito mate Não é muito molhado Fica lindo no lábio O próximo também Foi uma edição limitada Foi o Viva Glam Cindy É da Cindy Lauper Ele tem acabamento lustre Ele é um vermelho cereja Só que como ele é um acabamento lustre Ele é mais transparente Ele não é aquela cor maravilhosa na boca Não Ele é mais transparente Ele é mais tranquilo Eu diria que ele é um ótimo batom Pra você começar A se acostumar com usar batom vermelho Se você nunca usou batom vermelho Tem medo Ele é um bom batom Pra você começar a experimentar batons vermelhos E começar por ele Porque ele é um vermelho suave Mais fechado Não é muito vibrante E também não tem aquele Há muita pigmentação Então ele fica bem bonito Mas é discreto Agora vamos começar com os batons mais vibrantes Tá? Mais alegres Mais felizes O primeiro também foi uma edição limitada Gente É uma pena, né? Foi da edição, acho que Surf Baby Eu lembro por causa da embalagem que ela é diferente Ela tem uma flor de hibisco aqui na frente É super bonita essa embalagem Que é o hibiscos também No acabamento cream machine Gente, não é porque eu gosto do acabamento cream machine não, tá? É porque às vezes eu gosto da cor E eu nem vejo acabamento Mas hoje em dia eu dou preferência pros mates E pros satins Bom, ele é um vermelho alaranjado Ele tem uma cor forte Mas você percebe que ele é um pouquinho mais transparente Mais suave, digamos assim Ele também é molhadinho A mesma coisa Com aquele acabamento meio de gloss Fica bem brilhante na boca E ele é mais alaranjado Eu gosto de usar mais ele no verão O próximo é um mate Que na verdade é um retromate Que foi daquela linha retromate que a MAC lançou Com o Flair of Fabulous, entre outros E esse daqui é o All Far Up Gente, eu amo esse batom Amo, amo Ele é super seco Ele é um vermelho cereja Bem cereja, assim E em cada boca ele fica de uma cor Tem pessoas que ficam com ele mais vermelho Tem pessoas que ele fica bem rosa Em mim ele fica um vermelho cereja Rosado, bem fiel, assim Ele é super sequinho Ele também é da coleção, como eu falei, retromate Então ele acompanha o mesmo estilo do Rubiu Bem seco Dura muito, 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 muito Nos lábios E eu amo esse batom Gente, eu sempre me pego usando ele Agora eu dei uma parada Porque eu tava usando ele direto Então eu parei um pouco de usar ele Pra não ficar muito repetitivo Mas eu amo este batom Ele é maravilhoso E ele tá na linha permanente da MAC O próximo também é de edição limitada Desculpa, gente Mas quando eu gosto de alguma cor Eu compro da edição limitada Esse aqui foi da edição limitada Da Marilyn Monroe E este é o Love Goddess Também no acabamento Satin Aí sim, é um acabamento que eu gosto mais Ele é um vermelho rosado Só que ele é diferente do All Far Up Ele é mais fechado O All Far Up é mais neon Mais aberto Esse daqui é bem fechado Bem mais escuro Digamos assim E ele é Satin Mas ele é mais molhado Então eu não sei o que aconteceu aqui Mas ele é mais molhadinho Do que os outros Satins que eu tenho Eu não uso muito ele também Mas não sei porquê Porque ele é muito lindo O próximo é da linha Pro Longwear Que também é o mesmo estilo De embalagem do Shein Supreme Só que o Shein Supreme A embalagem é brilhante E o Pro Longwear A embalagem é fosca É muito linda essa embalagem Eu adoro Esse daqui é na cor Love Forever Que é uma cor Meio de violeta Ele me lembra muito O Violetando Da Candice Berenice Então se você Quiser uma referência O Violetando é bem parecido Ele dura relativamente bem nos lábios Não é uma coisa que dura eternamente Não Não, não mesmo Mas ele dura bem Ele tem uma cor meio de violeta Claro Ele é uma mistura De um roxo com rosa Então ele é um violeta Mais clarinho Mais suave Ele é uma cor bonita Pra usar com qualquer tipo de maquiagem Fica bonito com o olhão Fica bonito com o olhinho Ele é muito lindo Esse aqui também eu peguei Acho que de um desapego Do Michael Lembrei Beijo pro Michael Se ele estiver me vendo E gosto muito, muito, muito Desse batom O próximo É um dos meus favoritos Da vida Da vida, gente Ele é no acabamento Amplified Que é o que? Muita, muita, muita cor Tipo, é uma explosão de cor É o Girl About Town Gente, esse batom É um dos meus favoritos Ever Eu diria que ele é um rosa mais frio Mas ele não é muito É... Aberto Ele é mais fechado Ele é mais sóbrio Mas não deixa de ser uma cor alegre Então eu não sei explicar essa cor muito bem Mas ele é lindo, 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 lindo Quando você passa Vem muita cor Mas ele tem um acabamento cremoso Ele não é mate Ele é bem cremosinho Mas ele dura bem nos lábios Quando você vai tirar o lábio por baixo Tá todo pigmentado com o batom E ele gruda nos lábios Então por isso que eu gosto tanto dele E a cor também é maravilhosa Vale a pena ter esse batom O próximo é da linha Retromatch também Gente Esse daqui É um dos favoritos Acho que do mundo Flair of Fabulous Todo mundo conhece esse batom Já mostrei ele aqui Em 300 milhões de tutoriais Ele é um violeta Meio rosado Mas ele é mais pro roxo Mas na boca de alguns fica mais roxo Na boca de outras fica mais rosa Na minha ele fica bem a cor da bala Um roxo rosado Um rosa arrocheado Então ele é muito É uma cor única A gente não tem como explicar essa cor Só tendo Só experimentando mesmo pra você ver Ele é muito vibrante Ele é muito chamativo Ele chega primeiro que você Mas ele é muito, muito, muito lindo Ele também pigmenta os lábios Mesmo que ele saia da sua boca Ele pigmenta o lábio E é muito lindo, tá? Então é um dos favoritos, claro E o último, gente O último batom É o Rebel Que também é um dos meus favoritos da vida Ele é no acabamento satin também Na bala ele é assim Tipo Meu Deus Esse batom é preto Mas quando você passa na boca Ele fica mais suave Então ele não é exatamente a cor da bala, tá? Ele é acabamento satin Esse é mais sequinho De todos os satins que eu tenho O Rebel é o mais sequinho E ele é um roxo Meio uva Que eu vejo um pouco de rosado nele também Em cada boca também ele fica de uma cor Outro dia usei eu e minha mãe Pra ir num casamento Minha mãe ficou bem rosado Minha mãe é mais morena do que eu E em mim ele ficou mais escuro Mais roxo mesmo Mais vinho Cada pele vai ficar de uma cor diferente Um tom diferente, na verdade Mas ele é muito lindo Eu acho que vale a pena também Se você gosta de batom escuro Vale a pena ter na coleção É um dos meus queridinhos também Gente, então essa é a minha coleção De batons da MAC Por mim eu teria todos Todos, todos, todos Mas claro que não dá pra ter todos Mas eu quero aumentar a minha coleção Porque eu acho que os batons da MAC São um dos melhores Assim, no questão qualidade Duração E cheirinho gostoso Não dá sede Não tranca a garganta Enfim É maravilhoso Eu amo Todo mundo sabe que é um dos meus batons favoritos A minha marca favorita Tem alguns batons aqui que já tem resenha no blog Então se você quiser ver fotos mais de perto Resenha completa Você vai acessar o link que tá aqui no box de informação Que vai ser o post relacionado a esse vídeo lá no blog E aí a lista dos batons vai tá lá E do ladinho, se tiver resenha Vai tá escrito resenha aqui Aí você pode clicar E ver a resenha do botão de partinho Então não deixe de acessar o link que tá aqui no box de informação Não deixe também de dar um joinha nesse vídeo Se você gosta dos botons da MAC Se você gostou da minha coleção Dá um joinha pra mim Que aí você me ajuda muito na divulgação do meu vídeo Se inscreve no canal que aí você não perde mais nenhum vídeo Todos os meus vídeos vão aparecer na sua página inicial do YouTube E me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo Que aí você fica sabendo de tudo primeira mão Tudo que eu quiser saber de vocês Pesquisas e novidades Tudo vai aparecer por lá primeiro, tá? Então é isso, gente Muito obrigada por ter assistido E a gente se vê no próximo vídeo Tchau E o meu microfone caiu Meu Deus do céu Pronto Gente Olha isso Eu ia falar que ele é um acabamento bem molhado Bem melequentinho Mas É, parece que é mesmo Porque olha o que aconteceu Ai meu Deus do céu Meu batom quebrou Quebrou não Desmoronou por causa do calor Coitado Tem que ressuscitar ele Meio cerejo Que também acabou de quebrar Olha, gente Não comprem Nada de acabamento lustre, tá? Mentira Comprei sim Ó, quebrei Vou fazer um swatch aqui pra ver a cor Quebrei Olha a minha situação Ainda faltam oito batons Para fazer swatch Tá piorando Até aqui tá Tudo assado Ai, que susto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto